Pessoal, vamos falar sobre a enceada de Botafogo que deu índice positivo de balneabilidade em pode nadar em Botafogo. Cara, isso é uma coisa rara. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Luiz Fabrício e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Rafael Balboa, ele bota na thread dele aqui uma elenca aqui os pontos aqui de forma bastante simples. Em junho de 2020, o Bolsonaro aprovou no Congresso o marco do saneamento. Teve muita briga, o PT não queria, acharam um absurdo, reclamaram que o processo estava cheio de problemas e não sei o que lá. Mas na verdade é aquilo que eu falei na época. É o melhor possível. Ah, estava perfeito o marco do saneamento? Não, perfeito não estava. Mas dava para fazer e é a melhor coisa nesse caminho. Privatizar sempre vale a pena. Ah, é melhor privatizar e quebrar a concorrência e coisa e tal? Eu gostaria que eu pudesse escolher qual empresa de água que vai atender a água aqui na minha casa? Eu gostaria. Acho que seria o ideal realmente você tivesse mais de uma empresa em cada região para atender a água, para poder servir a água. Mas só o fato de você privatizar já é positivo por si só. Por quê? Porque você já garante que agora você tem uma administração profissional, você garante que você pode tirar os pelegos todos lá, os peixes de político todos que estão na empresa, e isso só já libera mais dinheiro para eles usarem coisas positivas. E ao contrário das empresas estatais que não têm medo de processo na justiça, porque no final das contas não é dinheiro deles mesmo, se perder processo não tem problema, fica no prejuízo e coisa e tal, a empresa privada tem medo de processo na justiça, porque se perder processo na justiça tem que pagar multa, essa multa acaba saindo do caixa da empresa, então no final das contas ela tem medo sim de processo na justiça, e daí tende a ser muito mais ágil nesse tipo de coisa. Foi exatamente o que aconteceu. Então teve aqui o marco do saneamento em 2020, em 2021, em abril de 2021, a CEDAI foi a primeira grande privatização do Bolsonaro, a CEDAI é uma companhia estadual do Rio de Janeiro, mas todo esse processo foi comandado lá de Brasília mesmo, e ela foi privatizada, a gente falou sobre isso aqui, eu fiz até uma live na época, quando saiu a privatização dela e tal, e agora no dia 24 de setembro de 2022 a gente tem a praia de Botafogo própria para banho após 15 anos. Eu não sei, ele está falando 15 anos aqui, aqui no Globo fala 6 anos, mas a verdade é a seguinte, de qualquer forma está indo no caminho certo, por quê? O que mudou? O que a empresa Águas do Rio, que agora é o nome da empresa privada que presta serviço de águas e esgoto aqui no Rio de Janeiro fez, ela fez a limpeza do interceptor oceânico, que foi construído na década de 70 e que nunca havia sido limpo em toda a vida útil dele, em todo esse tempo, de 1970 até 2022, não havia sido sofrido nenhum processo de limpeza. E aí, lógico, o que faz esse interceptor? Ele leva o esgoto da zona sul do Rio de Janeiro em direção até o emissário submarino de Ipanema, que dali ela vai para alto mar e o esgoto é jogado em alto mar, conforme é o padrão aí. Enfim, limpa muito mais essa região aqui da zona sul e esse interceptor não era limpo, então acabava acumulando sujeira, acabava tendo vazamento e isso acabava contribuindo para a sujeira das áreas aqui. Para quem não sabe, quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, eu já fiz uma época os diários da quarentena passeando aqui em Botafogo e essa enseada de Botafogo é particularmente muito suja. Por quê? Porque ela é um cantinho dentro da Baía de Guanabara, então a circulação da água ali não é muito boa, não tem uma circulação tão boa. Até a Praia do Flamengo é um pouco mais limpa do que a Praia de Botafogo, porque circula um pouco mais a maré ali. E, além disso, tem o Iat Club do Rio de Janeiro, que você vê esses barquinhos todos parados aqui. Então, é lógico que esses barcos não deveriam, mas acabam sujando a água, acabam jogando coisas ali. Então, essa enseada de Botafogo sempre foi muito suja. É o lugar mais sujo do Rio de Janeiro, é a enseada de Botafogo, pela questão da falta de movimentação da água. E agora, já é pelos dois meses, tanto em junho quanto em julho, os indicadores foram de balneabilidade. Ou seja, pode nadar na Praia de Botafogo. Olha que coisa, muito tempo realmente que eu não via isso aqui. Eu não sei se 15 anos ou se 6 anos, mas eu sei que muito tempo eu não via isso aqui no Rio de Janeiro, de você poder nadar na Praia de Botafogo. Enfim, é o que ele fala aqui. Na verdade, essa questão da limpeza da Baía de Guanabara é algo que é muito simples, no final das contas. A Baía, ela sozinha se limpa. Se você parar de jogar sujeira, a gente fica às vezes achando que não, que tem tanta sujeira na Baía de Guanabara, que nunca vai acabar aquilo ali, que está eternamente poluída. Mas a verdade é que isso o pessoal sabe mesmo, e já aconteceu em vários lugares no mundo, em várias Baías, em vários rios. Se você meramente parar de poluir, rapidamente, em pouco tempo, o próprio corpo d'água se limpa sozinho. Então, realmente, é impressionante o que conseguiram aqui. E parabéns, Águas do Rio, por essa conquista. E, de novo, o que eu estou falando, está vendo? Privatização é sempre bom. mesmo quando você não tem a quebra de mercado. O pessoal às vezes fala dos correios. Ah, não, mas não adianta privatizar, você não vai quebrar os correios. Não, adianta, melhora. Não é o ideal, eu concordo. O ideal seria quebrar, ter várias empresas e coisa e tal. Mas só privatizar já ajuda, sim, já é positivo, sim. Porque a empresa, ela fica, primeiro, mais ágil para tomar decisões. E, segundo, mais temerosa de ações na justiça, de pessoas processando a empresa. E, daí, ela começa a agir melhor em relação ao consumidor, né? É o mesmo que falava da Eletrobras, né? Que a Eletrobras não está cheia de defeito, a privatização da Eletrobras. Não pode privatizar, não, não sei o que lá. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, o pessoal não queria privatizar, porque não queria dar esse mérito para Bolsonaro. Porque não tem jeito. Depois que o STF decidiu que, para privatizar, tem que passar pelo Congresso, é evidente que vai ter jabuticaba em tudo quanto é privatização daqui para frente. A Eletrobras, foi a privatização perfeita, ideal, alguma coisa? Então, não. Mas a privatização ideal é aquela que sai. É aquela que sai, no final das contas, que privatiza e pronto. Ah, mas teve um monte de defeito depois, meu amigo. Depois ajusta. Esse negócio de ficar esperando, querer fazer a privatização perfeita, não vai privatizar nunca. Isso é típico de quem não quer privatizar. Fica colocando esse negócio. Ah, não, mas tem que privatizar e quebrar a empresa. Tem que ter o livre mercado. Não, eu tenho que privatizar. O livre mercado é importante também. Pode ser uma segunda etapa. Mas privatizar é o principal dessa coisa toda, né? E olha só, quem apostou na Eletrobras com o FGTS já ganhou o dobro do rendimento do FGTS nesse último ano, tá? Deixa eu explicar para ver se vocês entendem. A privatização da Eletrobras foi a coisa de dois meses. Não faz um ano, não. Dois meses só. Mas o que subiu esse papel já foi mais, já foi o dobro do que rende o FGTS normalmente no ano. Então, quem não apostou, porque houve essa possibilidade, né? Foi aberta a possibilidade para quem tem FGTS de investir em ações da Eletrobras. Quem fez essa opção já ganhou o dobro de quem não fez essa opção, mesmo que tenha só dois meses isso daí, né? A perspectiva é de melhorar muito ainda, de ter um rendimento muito maior. E é o que eu falo para vocês. No final das contas, a mera privatização já é positiva, já é uma coisa boa. A empresa, na mão do governo, ela é ineficiente, ela consome recursos, ela dá prejuízo. E pior, ela tem uma gestão muito ruim, o que acaba refletindo em serviços ruins para a população, para a sociedade. A empresa privada, ela tem um foco no lucro, que é o foco correto. Muita gente no Brasil tem essa ideia de que não, ah, quer lucro, então é ruim. Não, o foco tem que ser o lucro. Por quê? Para você ter lucro num livre mercado, você precisa atender ao consumidor final, né? E no caso da Eletrobras também é isso. É lógico que no caso dela, ela é uma monopolista, ela não tem competidor direto nisso daí, mas ainda assim, o fato dela ser privada permite que ela seja regulada pelo governo, que permite uma eficiência melhor na gestão, permite demitir os pelego público tudo lá, os funcionários públicos que estão lá só de pelegada. Não estou dizendo que na Eletrobras só tinha pelego, só tinha peixe de deputado, não é isso. Tem muita gente que trabalha na Eletrobras que é engenheiro, que é sério, que está ali para trabalhar mesmo, mas tem também muita pelegada. Tem muita gente de padrinho político lá dentro, né? Enfim, demite esse pessoal, tira esse pessoal da linha de decisão, porque eles são naturalmente ineficientes. E mais do que isso, como uma empresa privada agora, ela tem medo de ação na justiça. A Eletrobras pública não tem esse medo. Se der prejuízo, qual o problema? Todo mundo é um funcionário público mesmo, não tem mudança nenhuma. Agora, se der prejuízo agora é um problema, porque tem menos lucro, e no final das contas acaba o dono prejudicado, o dono não vai deixar barato, vai demitir a pessoa responsável pelo prejuízo. Então, no final das contas, você passa a ter uma gestão muito melhor, muito mais ágil. Então, é isso que eu falo. Teve muita gente, inclusive no meio libertário, criticando essa privatização da Eletrobras, falando, não, mas desse jeito é melhor não privatizar. Não, é sempre melhor privatizar, de qualquer jeito. Não importa o lixo que seja na mão da pessoa, na mão do indivíduo, na mão do mercado, é melhor do que na mão do governo. Qualquer situação, dar de graça, entrega de graça para o primeiro que passar na frente, ainda é melhor do que manter na mão do governo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.